Nosso cavalo da semana é um verdadeiro fenômeno quando se fala em marcha picada dentro da raça manga larga marchador. Poeta do Porto Azul foi o grande campeão da raça marcha picada na Nação Nacional 2017. É filho de Timoneiro do Porto Azul na Elemi do Porto Azul. São mais de 30 títulos nos mais importantes e relevantes eventos da raça por todo o Brasil. Encanta a todos pela beleza e principalmente pelo andamento excepcional. Poeta do Porto Azul escreve em belíssimos versos a história da marcha picada dentro da raça manga larga marchador.